É, Domi, hoje à tarde é dia de jogão na tela do SCC SBT, isso mesmo? Jogaço de bola, Julio. A partir das 3h45 da tarde, a bola vai rolar na tela do SCC SBT para Arsenal e Paris Saint-Germain pela segunda rodada da fase de Liga da Champions. O João Venturi traz mais informações deste duelo agora. O Paris Saint-Germain tem um lugar guardado no coração do técnico do Arsenal, Mikel Arteta. Foi este clube que me deu a oportunidade de jogar pela primeira vez como profissional e eu aproveitei as experiências. Enfrentá-los é muito especial para mim. Mas o compromisso agora é derrotar a antiga paixão. E o momento do time reforça essa confiança. O Arsenal faz um bom campeonato inglês e pela Liga dos Campeões tem se mostrado uma equipe forte quando atua em casa. Na temporada passada, venceu quatro dos cinco jogos e empatou uma. Arteta disse que este é o tipo de noite que todos querem ter contra um grande adversário e que o time está pronto para isso. No Paris Saint-Germain, o que impede o time de ter força máxima é a indisciplina. E do principal atacante da equipe, Osmani Dembélé, que nem viajou com o grupo para Londres. O jogador foi barrado depois de um desentendimento com o técnico Luiz Henrique logo após a vitória do PSG pelo Campeonato Francês na última sexta-feira. Na entrevista coletiva, Luiz Henrique falou que essa foi uma decisão difícil, mas que foi a melhor para a equipe e que a tomaria novamente sem nenhuma dúvida. Dembélé tem sido um dos principais jogadores da equipe na temporada, com quatro gols e três assistências. Tirá-lo de ação forçará o treinador a mudar o esquema de ataque, mas nada que o incomode. Eu tenho o respaldo do diretor esportivo e do presidente do clube para tomar qualquer decisão. Tenho a obrigação de fazer uma equipe competitiva durante toda a temporada. E vou fazê-la. E Dembélé faz parte do plano. Olhando assim de fora, a ausência do jogador não parece ter atrapalhado tanto assim o ambiente do clube francês. E então daqui a pouquinho tem jogaço de bola aqui na tela do SCCSBT com o Arsenal e PSG. E pela Série B, nessa segunda-feira tivemos o fechamento da 29ª rodada. E o Havaí era o único catarinense que faltava entrar em campo e a gente confere como foi essa partida agora. No estádio, o brinco de ouro ficou tudo igual para Guarani e Havaí. No primeiro tempo, ambas as equipes não estavam muito inspiradas e tiveram poucos lances de chutes perigosos. Já na etapa final, os dois times tentaram atacar mais. Estevam do Gugri chutou cruzado para fora, mas deu um susto. Os paulistas ainda chegaram com Caio Dantas, que parou na boa defesa do goleiro havaiano César Augusto. A grande chance de balançar as redes foi do Leão da Ilha. Votker, na entrada da pequena área, desperdiçou a oportunidade de marcar. E ficou assim. Guarani 0, Havaí também 0. O técnico Anderson Moreira, na entrevista coletiva, falou sobre o desempenho do Leão. Acho que a gente falhou um pouco. Se tem uma coisa que eu acho que a gente poderia ter sido melhor, foi na tomada de decisão desse último passe, do penúltimo passe. Quando a gente conseguiu chegar até esse último terço, com qualidade. Agora, é claro que às vezes as coisas não acontecem. A gente não consegue transformar, talvez, esses momentos em grandes oportunidades. Mas a gente esteve muito perto de poder vencer o jogo, eu acho, na minha concepção. Então agora a gente confere como estão os catarinenses na tabela de classificação após o final dessa rodada. O Havaí agora está descendo, está na 9ª colocação, com 41 pontos e está se distanciando da meta, que é o G4. Já os outros catarinenses, a Chapecoense está bem, está na 13ª colocação, com 34 pontos. E o Brusque segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 29 pontos. Está aí para vocês os catarinenses no Brasileirão Série B. Agora a gente vai falar de uma pessoa que está fazendo história na Copa Santa Catarina de Futebol Meridian Bet. A equipe da Chapecoense tem Lívia de Lima, integrando sua comissão técnica. Ela é a primeira mulher a estar no cargo no clube. E com isso faz história não só na competição, mas também em nível nacional. Já que são pouquíssimas as mulheres que ocupam cargos em comissões técnicas no futebol masculino. A Angélica Varaschini conversou com ela e mostra tudo para a gente agora. O olhar atento e preocupado, as anotações rápidas, a orientação no gramado e a conversa com o treinador Celso Rodrigues na beira do campo. Pode até não ser tão comum, mas a presença feminina em comissões técnicas de equipes de futebol masculinas está acontecendo. Após assumir de maneira inédita o comando técnico da equipe sub-20 da Chapecoense, tendo como base o bom trabalho realizado no sub-17 e em outras categorias de base do clube, Nívia Lima continua fazendo história. A auxiliar técnica da Chapecoense, a Nívia, representando as mulheres. Ela que também é treinadora da equipe sub-20 da Chape. Nívia, como é que é isso, fazendo parte aí, a gente não ouve falar muito sobre isso, uma mulher auxiliando uma equipe principal masculina. Conta pra gente. É, eu estou muito feliz por essa oportunidade, né? Na verdade, eu estou no clube há 12 anos, né? Eu passei por todas as categorias da Chapecoense e atualmente eu estou como técnica da categoria sub-20. E o presidente Alex e toda a diretoria me deu essa oportunidade de estar auxiliando agora num profissional nessa Copa Santa Catarina, que pra mim está sendo um desafio muito grande e uma satisfação muito grande estar representando todas as mulheres aqui. Como você falou, poderia ser mais normal, mas não é. Eu estou quebrando o tabu, né, em relação a isso. Eu fico muito feliz de representar todas essas mulheres que eu acho que a gente merece muito espaço. E como é que está sendo com essa equipe jogar a Copa Santa Catarina, jovens meninos da equipe sub-20, que você conhece muito bem, também novos atletas que chegaram pra fortalecer ainda mais o que esperar da Chapecoense nessa Copa Santa Catarina? É, o nosso é como a gente sempre fala, né? A gente tem um projeto pra essa Copa Santa Catarina, né? Por isso a minha vinda também pra trabalhar junto com o Celso São, pra ter esse elo do profissional com a base, né? Então são muitos meninos que estão formando esse elenco da Copa Santa Catarina, estão vindo oriundo da base. Então por essa minha experiência na base, a gente começa a ter esse elo com o profissional e facilitar esse processo deles com o profissional, né? Então esse caso que é o maior desafio meu como auxiliar técnico é fazer essa aproximação e que eles se sintam à vontade pra estar vestindo a camisa da Chapecoense no profissional. E que tenhamos mais mulheres com essa representatividade dentro do futebol masculino, né? É isso que eu desejo, que venham mais mulheres, que seja mais natural, né? Que eles comecem a olhar a gente não pelo gênero e sim pela competência. Porque eu acho que tem muitas mulheres que são competentes no Brasil. Nívia, muito obrigada, parabéns. E que coisa boa que a gente pôde ver isso aqui, né? A Nívia sendo auxiliar técnica da equipe profissional da Chapecoense. A profissional se torna a primeira mulher a assumir o cargo de auxiliar técnica em uma competição com jogos oficiais. Que legal conhecer um pouquinho mais da história da Nívia que está fazendo história aqui no futebol de Santa Catarina. E na segunda-feira a gente convocou você, torcedor, para ir lá no portal SCC10 pra votar no gol mais bonito da quarta rodada da Copa Santa Catarina de Futebol Meridian Bet. Então vamos ver agora qual foi o escolhido. Silas do Joinville foi o grande vencedor com aproximadamente 80% dos votos. Segundo foi o Camilo do Figueirense com quase 11%. Em terceiro lugar ficou o Silvio do Marcírio Dias com 8%. Então tá aí, parabéns para os atletas que estavam concorrendo ao gol mais bonito desta rodada. E agora, final de semana, vocês sabem que tem jogaço aqui na tela do SCC SBT. Joinville e Figueirense estão em busca da vaga para a próxima fase na competição. E nós do SCC SBT estamos fazendo uma ação para você, torcedor. Quer ganhar uma camiseta aqui, ó, já tô na mão, do Figueirense ou do Joinville? Então, ó, presta atenção. Tem um QR Code aparecendo aí na sua tela. Pega a câmera do seu celular, aponte para o QR Code e aí preenche o formulário. E daí diga qual camiseta você quer ganhar, se é a do Figueirense ou se é a do Jack e do Joinville. Depois vai lá no nosso portal SCC10 no Instagram, siga o portal e também o SCC SBT, que você já vai estar concorrendo a essas duas belíssimas camisas. Tá aí o QR Code pra você aí na tela. Não vai perder essa oportunidade, duas camisas oficiais lindíssimas, né, Gília Matos? Perfeito, o pessoal não pode perder, né? No portal a gente vai estar lá esperando vocês, então. Como tem dado certo também esse retorno, né, Domi? O pessoal conversa, o pessoal interage. Muita gente participando, mas também, olha, ganhar uma camiseta não é todo dia e a gente tá fácil ganhar, viu, Júlia? Perfeito, obrigada, viu, Domi? Até amanhã, a gente volta com mais informações amanhã, né? Até amanhã eu tô de volta também no Tá Na Hora Santa Catarina. Perfeito, muito obrigada. Perfeito, muito obrigada. Perfeito, muito obrigada.